Vamos lá, vídeo 10 sobre sensação de segurança e verdadeira segurança. Tem jornais sérios? Claro. É a maioria? Não sei. Como é que você vai checar essas fontes? Através de fake news, daqueles órgãos de fake news, como o próprio deputado Alexandre Freitas já mostrou, também não dá para checar por aí. É impossível, porque um vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra, né? Você tem que ter bom senso, critério aberto, para poder checar todas essas informações, ok? Para ver o que a verdade não é. E a gente está falando de tudo, mas o meu foco principal é segurança. A gente vai chegar lá. Não esquece, pessoal, o nosso curso de Paraná do Canto está aberto, já estamos na décima semana, estamos indo para a décima primeira semana agora. Se você quiser dar aula de boxe filipino, a hora é essa. Aproveita, hein?